Oi Elo Martins, oi Elo Martins, vem com os árabes malvadão, sacode da feira, aqui na rua da feira Oi vem por moleque xilha, na foda Brasília, na foda Brasília, na foda do PVT, na foda interna O que é que tem? O que que tem? Vamo né só bebe, 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 vamo né só bebe Ela só tem que cêvelha do VAMP, entra pra com o Data BW, dentro do MTV, Maravilão, Barba Bw da Boa Hoje você tá numa fixe, pode tá girando pra Brasília, pra toda capital Eu gosto das piranha, das piranha, das piranha, o que? Gosta pra espiranha Oi, oi, fica tão Ah, vai, é lá De novo o Vá-to a Brasília De novo o Mamá Pirata De novo o Matista De novo o Mamá Pirata Valer da rua daquera E na rua da meia O que, o que? Olê, dá, 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 dá! Largo da puta, ei! O Matista é o Matista O Matista é o Matista Ssse o leio, sse o leio, pusu o leio lapora cara, rapora cara, rapora cara o matista rapora palitragem, palitragem, palitragem Vou botando nessa porra que tu chamas de xeineca Vou botando nessa porra que tu chamas de xeineca Grabo da puta ali Os clientes tá parando tudo Eu vou pro baile da China Só pra dar a porta da China Os moleques xiliano Eles que me deixam Sarro no bico da R Sarro no bico da Goc Sarro no bico da R Eu tô no dentro, no bico da Goc Vou jogando a buceta Descarado nosso O DJ jefinho, soca tudo e traca GRB é soca... e soca tudo e traca Eu já falei que ela quer dar, que ela quer dar Tão com o fogo nas cerequinhas Você tá picadelo, tô любовinho Você tá picadelo, você tá picadelo BL Undo na puta Bruna ponta,グredu P.V.T. Trapa do P.V.T. P.V.T. Trapa do P.V.T. P.V.T. Trapa do P.V.T. P.V.T. Trapa do P.V.T. Sério do P.V.T. Meu Deus meu Deus me pode ter P.V.T. P.V.T. Cara a pessoa que eu sou à Tremenda famoso Meu Bíblio de fino Meu Bíblio de grosso É isso aí garota, tão vendo 7x7 É a seleção do mostréu e menino do Fifi Tu vai tudo na moda feira 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 Pode, pode, tu reis vinha o que vai te fazer, velho Tu reis vinha o que vai te fazer, velho O rei do seu namoro só cancela CPF Pode, pode, escritivo do chefe Pode, pode, escritivo do que vai te fazer, velho Tu vai tudo na moda feira 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 Temos moleque acabado de chegar aí Olha aí, velho! Abro, Pedro, tudo! Opa do gosto gordinho de 76 Se acessar alguém inteiro rolando Que anda se pade que é seu budinho DGGGTA2CH Agradado DGGGTA2CH Agradado Ninguém vem puxando o ponte Professor tá chudido, a gente é babá pula na alma DG76 Nós hoje é minha linha Dá pra derrubar o ar Já bateu na barra Se tem barba te amar, já tá Os fria não vai recuar Os fria não vai recuar Eu tô pensando de perna Eu tô pensando de perna Eu tô descendo Eu tô descendo no teu par Eu sou no... Eu sou no... Eu sou no... Eu sou no... Eu sou no pau Vai de quase um navio se joga Hoje eu te deixo cheia de tensão É balu gostoso e quico agora pra ficar legal Eu sou no... Desço no pau Desço no pau É balu gostoso e quico agora pra ficar legal Me machuca e me bota, me machuca e me bota Foda-se a filha da puta, viciada em piroca Me machuca e me bota, me machuca e me bota Foda-se a filha da puta, viciada em piroca Saltalata, jaricadela, unguiça, jaricadela Quando ela ta bolado ela consegue boa 또 ela quer que atravessa Water, unguiça, jaricadela, unguiça, jaricadela Na frente ela fica louca, ela prefere sofá, pra aliviar Depois depois a migra é mercenária, ela mete o look e quer surtar, quer embrasar Só falta a putaria que ela gosta, porque ela rebola, não quer parar de embrasar Quando o Marcos Vinícius toca, e ela se solta, e não quer saber se merda A putaria que ela gosta, porque ela rebola, não quer parar de embrasar Quando o Marcos Vinícius toca, e ela se solta, e não quer parar de embrasar Quando o Marcos Vinícius toca, e ela se solta, e não quer saber se merda Ou tu fala mal, ou tu paga mal, né mano? Ou tu é virgem, só lamento, vai perder o cabaço por moleque que é chileno Ou tu é virgem, vou dar um palpite, vai perder o cabaço por moleque que é chileno Vai perder o cabaço por moleque que é chileno Uma chama de bebê, outra chama de meu dano, é o Beto Alorce, safado chileno Uma chama de bebê, a outra chama de dano, é o Beto Alorce, safado chileno Vai perder o cabaço por moleque que é chileno Vai perder o cabaço por moleque que é chileno Olha aí, WT do Sul, brabo da fonte, arô Passou no rio, eu tô comendo aquela que é lutando Manda fruta, gatinha, mentinha também Quer jogar de arco pra mim, então joga né né Que vida de frutade é muito barrigé Mas eu não vou explanar, menina, então veja bem Pois tudo a minha fonte é a renda pra ninguém De acaso os cabos contando nota de 100 E o M caiu bem te do lado também Chegou aí quem nós queria, a madinha da puta rir E se a luna nem fugia, adora fazer o dia É, hoje tu fode E se a luna, tu se casou Por favor, que é só você se rir Vai segurando, fio, rocha dois A líder das amantes, porra Porra, porra, porra Oi, já que o clima é o que 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 é Pra elas delirar, hoje a clima é a rocha, então vamos arrochar Arrochar, rochar com bof delas, que é pra elas delirar Se for pra tomar poma, que seja deitando na cama Agora te dei motivo pra me chamar de piranha Se for pra tomar poma, que seja deitando na cama Agora te dei motivo pra me chamar de piranha Tu me chama de piranha, eu não tô nem aí pra isso Eu sou piranha mesmo, do seu marido Eu sou piranha mesmo, do seu marido Amante, bandida, amante, bandida Profissional da vida, melhor que ser fiel É ser amante, amante, bandida, amante, bandida Profissional da vida, melhor que ser fiel É ser amante, amante, bandida, amante, bandida Profissional da vida, melhor que ser fiel Agora em T7 é o porte do homem Refil brasileiro, arma israelense Antes de vir pra base tu fica de canto Marca dois minutos, olha tu para e pensa Que se tu brotar, é só socadão As piranha trepa, mas a Glock não As piranha trepa, mas a Glock não As piranha trepa, mas a Glock não Pra caralho tempo pra que ter estresse As piranha desce, as piranha desce Os anegos vendendo e a firma enriquece As piranha trepa, mas a Glock não As piranha trepa, mas a Glock não A K47 é o porte do homem O melhor paine da cidade